Um temporal tirou a vida de quatro pessoas no Texas, nos Estados Unidos. O vento quebrou vidraças, deixou moradores sem luz e provocou outros danos. Segundo o Serviço Meteorológico do país, os ventos ultrapassaram 150 km por hora. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a força da tempestade e os estragos causados em linhas de transmissão de energia, além de cacos de vidros de janelas de prédios que se partiram. Janelas de casas explodiram, árvores caíram e mais de 900 mil residências ficaram sem energia elétrica. Imagens mostram que os ventos destruíram alguns prédios e carros. Os voos nos dois principais aeroportos também foram suspensos. A previsão do tempo alerta para possível chuva forte e queda de granizo. As autoridades pediram para que as pessoas fiquem em casa e cancelaram as aulas desta sexta-feira. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.